E hoje, meus amores, vou falar pra vocês, gente, tudo o que eu usei essa semana. Vou falar dos prediletos da semana. Toda semana eu uso, acabo usando um produtinho diferente ou acabo testando um produto diferente. E eu amo fazer esse vídeo aqui pra vocês. Quem gosta desse vídeo já envia aí nos comentários que eu quero saber, hein? Então, meus amores, já me segue lá no Instagram e também já se inscreve. Porque eu falo pra vocês apertarem o sininho de notificações aqui desse canal. Meu nome é Daniele Cardoso, pra quem está chegando agora e não me conhece. E eu falo a qualidade de produtos tanto importados quanto nacionais. Praticamente do universo feminino mesmo. Então, eu falo de perfumes importados nacionais, cosmético e skincare em geral mesmo, viu, gente? Então, eu sempre gostei, sabe, de testar os produtos e falar para as pessoas, indicar para as pessoas produtos que vale a pena comprar. Então, você não vai mais se decepcionar, não vai gastar mais seu dinheiro à toa se você apertar esse sininho de notificações. E também, me seguindo lá no Instagram, você vai ficar sabendo. Às vezes eu testo, às vezes, tipo assim, acabo de comprar um produto, já testo e já falo pra vocês tanto as primeiras impressões quanto a qualidade daquele produto. Então, já me segue lá no Instagram e também já aperto o sininho de notificações aqui do meu canal do YouTube. Então, gente, eu usei muitas coisas, tá? Eu testei, vai fazer duas semanas que eu testei um creme pro corpo e usei alguns perfumes que eu amo, que eu vou falar aqui pra vocês o que eu usei, tá? Usei o Fusion da In The Box, que eu amo, que eu vivo usando ele no meu dia a dia. É um perfume, assim, muito coringa. Um perfume que dá pra você usar em qualquer ocasião, com qualquer look. Um perfume que, além dele ser um perfume leve, ele é um perfume muito sofisticado e chique. Então, combina com diversas ocasiões. Eu amo perfumes assim, porque aí eu não preciso pensar duas vezes. Eu vou lá e já tomo banho mesmo do perfume, né? Então, gente, eu também usei. Um produto que eu testei, que está aqui, é o Bye Bye Celulite da Nivea. Já está no final. Eu estou usando já faz duas semanas e melhorou muito a textura da minha pele. Eu estava com a textura da pele meio àquela sensação de casca de laranja, sabe? Que você precisa hidratar, que você precisa ter um cuidado maior, né? Logo, quando a gente vai trintando aí na vida, quem está trintando sabe do que eu estou falando, né? Que a pele da gente muda completamente depois aí dos 25, 26 anos, já começa a mudar, né? O início de tudo, quando começou a acontecer algumas coisas diferentes na minha pele, foi aos meus 25 anos. Então, quem está nessa fase aí, com certeza me entende e sabe que a pele já começa a mudar a pele do corpo. E se a gente não cuidar, não tomar água, não se alimentar corretamente, a pele da gente fica um caco, né, gente? É muito ingrata a pele. Então, eu venho com cuidado muito. Eu gostei muito desse barbá e celulite, eu estou usando também esse de firmeza pra pele do corpo. Gostei muito, muito desse firmador também. E pra gravar vídeos aqui no meu canal, eu estou usando a anti-blemish. A pessoa tem pele de adolescente. A pele da pessoa é oleosa, da acne. Então, essa base aqui, anti-blemish, da Clinique, ela ajuda aí a matar a bactéria da acne. Então, é uma base que eu uso sempre pra gravar meus vídeos aqui no canal, que ela deixa a textura da minha pele bem lisinha e confortável e não craquela os poros. Então, eu amo essa sensação de bem-estar, de conforto na pele. Principalmente quando eu vou gravar meus vídeos aqui, né, gente? Eu gosto também muito de usar esse daqui, é o Radiante Creamy Concealer, da NARS, gente. É um corretivo incrível, um corretivo que tem uma qualidade surreal. É um dos melhores corretivos que eu já usei. É um corretivo meio carinho, é importado sim, mas vale cada centavo, porque ele não craquela. A minha área dos olhos, dependendo do corretivo que eu uso, craquela todinha. Tanto a área dos olhos, quanto os meus poros, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o produto que eu for usar. Mas esse corretivo aqui da NARS, gente, pode usar assim, pode comprar de olhos vendados, que é incrível. Outro que eu amo, que eu tô usando bastante, é o delineador da Mari Maria. Vocês sabem que eu amo Mari Maria, né, gente? Mari Maria é uma youtuber de maquiagem, ela fez a linha dela de maquiagem. E eu compro muito, tanto o delineador quanto a base. Agora, dizem que ela lançou outra base, que eu estou aí curiosíssima pra saber a qualidade. Eu tenho certeza que deve ter, né? Porque tudo que eu comprei dela teve, assim, uma qualidade surreal. Tem qualidade de produtos importados, viu, gente? E eu também usei muito o Terracota da Guerlain, que é o meu contorno, meu mini contorninho, tá vendo? Ele é bem pequenininho, gente, e ele não sai por nada. Você pode usar a sua máscara, porque agora a gente tá usando máscara direto. Você pode usar a sua máscara o dia todo e ficar com ele, que ele não sai. Seu blush fica lá, sua pele fica bronzeada, é incrível. É um dos melhores, assim, bronzers que eu já usei. E o sexto produto aqui que eu tô usando é esse sérum da Visionaire, da Lancome. É um sérum que trata poros dilatados e linhas finas. Tô gostando bastante. Ele tem contraído bastante os meus porinhos. Quem tem a pele oleosa, sabe que a gente precisa estar aí tratando com... Assim, chega a ser excessivo, né? O tanto que a gente precisa tratar a pele. Porque aparecem muitos poros dilatados, aparecem muitos porinhos entupidos, né? De glândula sebácea. E a gente precisa tratar tudo que cuida da textura da pele. A gente precisa, né? Cuidar. A gente precisa passar na pele. Então, eu tô usando também o ácido mandélico, que foi dica aí do Google, pra vocês terem ideia. Eu pesquisei no Google qual era o melhor ácido pra quem tem poros dilatados, cicatriz de acne e pra quem tem manchas na pele. Aí o Google me sugeriu o mandélico e eu tenho usado, tenho amado, gente. A gente resolve, tipo assim, já 25%. Esse daqui, ele não é tão forte. Então, ele resolve em torno aí de 25% das imperfeições da pele em uma aplicação só. Mas eu vou continuar aplicando. E toda semana tem esse vídeo aqui, dos predilates da semana. Falo pra vocês os detalhes da qualidade de cada produto. Se vale a pena vocês adquirirem ou não. O oitavo produto, o Minessol, que eu venho usado bastante. Mas aí eu uso só pra sair de casa, tá, gente? Porque o filtro solar que eu uso pra ficar em casa é esse aqui, ó. Que eu não gosto de usar maquiagem em casa. Só uso maquiagem pra trabalhar mesmo. Esse aqui, ele é da L'Oreal. Ele é o Defender. Ele é lançamento, tá, gente? Por isso que eu tô lendo aqui. Porque ele... Meu marido que me deu esse daqui é protetor diário. Ele chama antifotoenvelhecimento. Então ele tem ácido hialurônico, que ajuda a hidratar a pele. E prevenir aí das linhas finas e rugas, né? Dos raios UV e UVB, né, gente? Que é os raios UV e UVB que mais faz a gente envelhecer, né? Ter esse envelhecimento precoce. Isso aí, gente. Eu falei mais de 10 produtos. Porque eu tinha esquecido que eu falei do Bye Bye Salulite e do outro, né? Então, foi todos esses produtos que eu usei real essa semana. Muito obrigada por terem ficado até o fim desse vídeo. Eu sempre vou passar pra vocês essas informações. Tipo, toda semana eu faço esse vídeo aqui. Por que eu faço esse vídeo aqui? Pra mostrar pra vocês que real eu tô usando. É, tipo assim, eu faço resenha dos perfumes aqui. E eu uso muito, gente. Muito mesmo. Principalmente pra testar, pra ver se o produto tem qualidade. E às vezes eu testo antes. Tipo assim, esse Bye Bye Salulite. Eu testei duas semanas antes pra contar pra vocês a realidade. Se o negócio funcionou alguma coisa. Não vou dizer que ele vai combater 100% aí da sua celulite, tá? Porque a celulite é algo que você precisa muito ter um cuidado muito extremo mesmo, né? Porque a celulite é uma célula que murchou aí por falta de água. Então, às vezes na correria a gente não consegue tomar água. E aí a pele fica aquela sensação de casca de laranja mesmo, tá? Então ele dá uma melhorada na superfície da pele. Melhorada ele dá sim. Só que resolver 100% o problema, você vai ter que atingir aí na raiz do problema. Que é a alimentação, a água. Então se você não se cuidar, né? A celulite não vai sumir, né gente? E exercício físico também. E é isso aí, gente. Muito obrigada por terem ficado até o fim desse vídeo. E ó, um beijo meus amores e até a próxima.